Música 3,56, mas infelizmente a fome, a fome é uma triste realidade e agora a gente mostra mais um drama da vida real aqui no Balanço. A mulher procurou o nosso programa em busca de ajuda, principalmente de alimentos, principalmente de alimentos. Não tem o que comer em casa, os filhos pedem comida, ela diz, não tenho, a geladeira está vazia. E aí essa mulher vive na esperança, sempre de alguém que tem um bom coração, ir até ela e falar, toma aqui, vai vivendo, vai vivendo. Quem mostra essa triste realidade para a gente é a repórter Tayane Lula. Balanço. Música Nós vamos entrar aqui na casa da dona Jennifer agora, conversar um pouquinho com ela, para a gente saber qual que é a situação que essa família está vivendo, o drama dessa família. Então, dona Jennifer, a senhora estava conversando comigo, está faltando alimento, está faltando fralda para o bebezinho. Qual que é a sua situação nesse momento? A minha situação é que eu queria que alguém me desse uma ajuda, né, que as autoridades olhassem aí, que eles, se eles não pudessem pagar meu aluguel, que eles me dessem minha casa, que alguém me ajudasse com o alimento, com as coisas que eu, por enquanto, não estou podendo trabalhar. E quem puder me ajudar e tudo, que puder, para mim, está ótimo, está bom. E em questão do meu filho também, né, na medicação dele, que eu preciso comprar o remédio dele, eu peguei o remédio, mas o mês que vem, já vence, aí eu vou ter que comprar, porque lá não tinha mais, o único que tinha era na URAP, do Itacoari, não tem mais. Aí é isso. Então, é só a senhora, os seus três filhos, chegou a faltar comida para vocês, vocês chegaram a passar fome? Chegou a faltar comida, não passa porque tem a minha vizinha aqui, que ela sempre me ajuda, né, com alguma coisinha, que ela também está desempregada, ela sempre me ajuda. E qual o problema que o bebezinho tem? Você estava me contando, que precisa levar ele ao hospital, fazer tratamento? Pois é, ele nasceu com esse problema no pé e toda semana eu tenho que colocar o gesso, toda semana eu tenho que colocar o gesso, e aí eu estou sem como ir, né, sem o meio de ir e vir toda semana para colocar. Aí segunda-feira já é dia de eu ir colocar o gesso de novo e eu não tenho de onde tirar para me levar ele, né. Está difícil a situação aqui com os seus filhos? Está muito difícil. A senhora fica triste vendo seus filhos às vezes pedem alguma coisa que você não pode dar, você não tem como dar para eles? Fico muito triste mesmo agora, inclusive dia das crianças, meus filhos não tinham nada, e minhas filhas vendo os outros passarem com brinquedos e elas não têm, né, isso é muito difícil. Coração de mãe dói? Dói. Jean, nós vamos mostrar agora como que está a dispensa da casa dessa família. Vocês podem ver aqui nas imagens, não tem nada, tem um pouquinho de café aqui, um pouquinho de sal, um pouquinho de leite, mas é essa a situação da família. Vamos mostrar a geladeira agora. Com licença, dona Jennifer, abri aqui a geladeira da casa. Ó, vocês podem ver que não tem nada, tem um limãozinho aqui, algumas panelas, mas não tem, você vê que não tem nada, né, completamente vazia a geladeira. A casa é pequena, tem apenas dois cômodos para ela ficar com os filhos, casa humilde. Aqui em cima da cama todo o medicamento, o aparelho que o bebezinho precisa usar, né, devido à deficiência dele. Então, dona Jennifer, eu estava olhando a sua geladeira, a sua dispensa, não tem nada. O que vocês vão comer hoje? Nada, né, eu conto com a solidariedade dos outros. Se o vizinho vier, chegar, dar, é o que vocês vão ter para jantar hoje à noite? Isso. E o leite do bebê, como é que fica? Assim. Para você que está nos assistindo, quiser doar, fazer esse ato de solidariedade, o telefone para contato é 9964-6275 da senhora Sâmia, da vizinha, mas vocês podem ligar e que ela vai passar o recado para a dona Jennifer, que realmente está precisando. Com imagens de Jean Carlos, Tayhane Lima, para o Balanço Geral. É difícil, né, é difícil ver uma situação como essa. Por mais que a gente mostre aqui, sempre no Balanço Geral, famílias, né, principalmente mães e filhos, em busca de ajuda, em busca de alimentos, é difícil aceitar uma situação como essa. Né, você vê ali, três crianças, inocentes, sabe, que mais querem é comer uma comida, né, um negócio ali. Você viu a geladeira, não tinha nada. A Tayhane perguntou, o que a senhora vai comer hoje? Ela falou, nada, não comeu nada, porque não tinha nada. Até aquele momento ali. Com certeza, como eu falo sempre aqui, quem assiste o Balanço é do bem. Quem assiste o Balanço tem um bom coração. Eu tenho certeza que ainda essa manhã, essa mulher vai receber uma boa notícia. Uma não, várias. Várias notícias. E aí está o telefone na tela, 9964-6275. Eu vou repetir, 9964-6275. Anote esse telefone, liga para essa mulher, faça essa mulher feliz, tá bom? Está aí então o recado, está aí o telefone dessa mulher que precisa da nossa ajuda. Sete horas, dois minutos, a gente vai para um rápido intervalo, e na volta tem muito mais balanço para você. É um instante só. Segura aí. Balança lá lá. Tchau. 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 Tchau.